Os serviços públicos estão cada vez mais disponíveis pela internet. O portal gov.br reúne vários deles e agora vai ser aperfeiçoado. O novo modelo começou a ser testado. O portal único do governo federal atende hoje 20 milhões de usuários por mês e oferece 3.900 serviços ao cidadão, como carteira digital de trânsito, auxílio emergencial, carteira de trabalho digital. O gov.br reúne hoje 81 portais do governo, mas a plataforma deve passar por melhorias. A gente quer muito mais do que uma quantitativa de usuários nos acessando, mas muito mais que o conteúdo que acessam seja útil e fácil de consumir. O protótipo do novo portal foi colocado em teste ao público com situações corriqueiras, como, por exemplo, dar entrada na aposentadoria, registrar um filho que nasceu ou mesmo acessar benefícios em caso de morte na família. Os participantes puderam avaliar o conceito apresentado, focado nos momentos de vida do cidadão. A ideia toda que está por trás desse projeto é que, para tornar os serviços mais acessíveis, mais intuitivos, para tornar o portal cada vez mais aderente às necessidades das pessoas, a gente precisava escutar o usuário na sua diversidade. As simulações foram feitas para testar a agilidade na hora de encontrar um serviço público no portal. A Bárbara participou dos testes. É muito importante, muito interessante ver que o governo federal tem se empenhado em melhorar a experiência dos cidadãos ao usarem a plataforma do site. Não apenas colocar as informações para os cidadãos, mas possibilitar uma experiência interessante para as pessoas que usam os serviços públicos. A Bárbara participou dos testes.